Meus amigos, essa noite eu tive uma alucinação Sonhei com um bando de número Invadindo meu sertão Vi tanta coincidência que eu fiz essa canção Fala do número um Fala do número um Não é preciso muito estudo Só se casa uma vez E foi um Deus que criou tudo Uma vida só se vive E só se usa um sobretudo Agora o doze É só de pensar no doze Eu então quase desisto São doze meses do ano Doze apólos de Cristo Doze horas é meio dia Raja de cria Já visto Agora o sete Sete dias da semana Sete notas musicais Sete cores no arco-íris Existe as regiões divinais E se pinta tanto o set E eu já não aguento mais Dois E no dois o homem luta entre coisas diferentes Bem e mal, amor e guerra Preto e branco, bicho e gente Rico e pobre, claro e escuro Noite e dia, cumprimente Agora o quatro E o quatro é importante Quatro ponto cardeal Quatro estação do ano Quatro pé tem o animal Quatro perna tem a mesa Quatro dia o carnaval Eu falei de tanto número Talvez esqueci algum Mas as coisas que eu disse Não são lá muito comum Quem souber que conte outra Ou que fique sem nenhum Quem souber de uma história Que me conte outra Menino Quando hoje ele chega